Tá com cada um. Vai. Agora sabe então, gente, também. Calma, calma. Sabrina Sato. Ah. Então, a Sabrina... Ele guardou essa fofoca até agora. A Sabrina Sato, ela é de Penápolis, eu não a conheço. Eu conheço... Ela vai vir aqui. Eu posso convidá-la. Eu tenho o zap. Aí, ela... Alguns amigos que estudavam escola particular a conheceram. Conheciam a prima dela. Cara, eu levei um fora. Quando era mais... Tinha uns 17 anos, eu tinha a pira em japinha. Falei, nossa, um dia eu vou beijar uma japinha. Tô numa festa de... de formatura de alguma escola particular e tem uma japinha lá. E eu tô aqui e eu beijei a japinha. Já tava mais pra lá do que pra cá e fui chegar nela. Mano, na época ela tava no... no Big Brother. Tipo, era... Ela tinha acabado de sair. É, ela tava no... Agora no hype. Agora, finalmente consegui usar essa palavra. Todo mundo tá usando. Quando que eu vou conseguir pôr essa palavra? Coloquei. Ela tava no hype. Ó. Aí, mano, ela chegou. Então, todo mundo era... Tinha um moleque da minha sala, da bolsa que eu ganhei, Diego, que era primo dela e tal. E eu cheguei nessa peça e fui chegar na japinha. Mano, essa mina. Eu só cheguei, Oi, tudo bom? Eu não era da... Dos famosos, da galera que podia estar ali. Essa mina pegou, deu um grito. Sai daqui! Mano, começou a brotar os... Segurança? Segurança não. Os caras que, nossa, se eu a defender, eu estarei protegendo. Eu pegarei ela, com certeza. Sou quase um da família Sato agora. Mano, a galera vê, o que você tá querendo com ela? Eu cheguei e só falei assim, Oi, tudo bem? Só fiz isso aqui, Oi, tudo bem? Mano, a galera cercando assim. Protegendo. Aí foi a última vez que eu quis ter alguma coisa com japa. Caramba, que loucura! Eu fui comer comida japonesa. Foi com 30 anos. Porque... Puta que pariu! Que louco! Mas a mina... Assim, eu trabalhei um monte de coisa. Um monte, um monte. E por uns dois meses eu trabalhei com jardinagem. Odiava. Eu não tenho paciência com terra. Nada. O geógrafo que não gosta de terra. Que legal! Ai, solo lá. Vamos de paradoxos. Não tenho. Ficar lá... Eu também não, cara. Eu não quero perder tempo. Tenho que ter uma responsabilidade de aguar alguma coisa. Ah, é um ranço. Ah, aí... A gente foi fazer um serviço na casa dos pais do Sato. Aí elas... Os pais, pelo menos, eram gente boa. A Sabrina... Infelizmente, não deu certo, né? Não me deu chance. É, e aí depois dela também nunca mais quis nada com asiático, não. Não. A gente tá casado, cheio de filhos, felizasso. Você tá tentando me alegrar? Tô tentando jogar a pedra aí. Mas passa pra galera aí o link da sua página. O link não, né? O arroba da sua página. O arroba é o boralá.lda e... De dica, assim, ó. Tem de tudo. Então você vai achar dica de comida, tem bastante. Dica de reclamação. Boa. É... Galera, só as maneiras nos comentários. É... Não precisa ser agressivo com ninguém. Exatamente. Nevelin, Nevelin. Nevelin. Oi. Oi, eu descobri que existe o defensor de gemidão, cara. Isso foi uma loucura. Como assim? Um vídeo meu aí que tá estourando aí que eu tô falando com um cara, o cara começou a gemeir igual a um lobo, porra. Hoje um cara falou tem coragem de sair comigo então? Falei, que isso? Mas não era de você que eu tava falando, meu amigo. A galera se dói. A galera se dói. Isso é que é o louco da internet. Que a galera vê o vídeo acha que você fez o vídeo pra falar com ela. E você viu algo dela e você nem tem ideia que ela existe. Mas sabe o que é isso? É muito surreal. É... Isso que você faz é a... É a merda da gente ser professor. É. A gente fala com tanta propriedade escolhendo as palavras pra atingir aquela faixa de idade aquele público a galera que tem esse tipo de vivência que a pessoa começa a falar que, pô ela conversa comigo ela fala comigo é pra mim. É. Mas na internet é isso. É isso. E na minha página assim virou uma página meio que de tem uma parte muito gostosa da página é... Daqui cinco anos as crianças vão estar bem maiores obviamente querendo ou não aquilo ali virou um álbum de família Virou! Virou! E é uma parte assim geralmente eu não tenho tempo que eu queria de estar com eles então teve uma pessoa que mandou uma mensagem falou olha eu gosto muito da sua página porque você sempre sai em família então a gente consegue ver se você... Olha o cara foi se você consegue levar três a gente talvez consiga levar nossos filhos também que são só dois Olha aí que legal! Aí os caras tiram a gente de parâmetro então tem lugar que vai só eu e a Ari pra quem tá assistindo tem um recado ali olha aqui talvez não seja um lugar pra levar crianças Sim! Às vezes a gente leva as crianças e não a gente não filma elas porque ali é uma gravação difícil pra fazer com criança Sim! Então é como se a gente tá subentendido sacou? Então a escolha da palavra a escolha do que a gente vai fazer a divisão ali é mais ou menos nesse... nesse pé que a gente leva Que legal! Mas tem todo tem todo um cuidado antes de publicar a gente manda pra pessoa a pessoa dá uma olhada vê se... Acho que... A gente nunca teve problema assim de que alguém tira esse vídeo do ar eu já tive por causa das ingratidões mas não tirei não porque o vídeo ficou legal e... Mas... Deu bom Então bora lá Londrina Bora lá Segue lá Segue lá pessoal vocês vão gostar e segue mais quem? Verdade segue nós também Eu acho mal né meu arroba Evelyn Mayer agora se você é defensor de gemidão não precisa É verdade Segue também o nosso arroba que é conversaria pode beleza? Conversaria pode Fechou? Instagram lá tem reels todo dia acho que só não tem ainda durante o fim de semana mas a gente tá criando um estoquezinho pra postar todo dia pra vocês sempre ter um conteúdo ali pra assistir né pai? Tchau Tchau Tchau